Aí! Pega a referência, mas não compre o tema não, filho da puta Vou te dar, que porra Fisão piranha Paranha, piranha não trança Piranha faz sabor Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma no teu popô Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma que toma, 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 toma no teu popo Ela foi de lado, ela foi de frente e agachou, ela sentou Toma que toma, toma que toma, toma no teu popo Toma no teu popo Ela foi do lado, ela foi de frente e agora achou a lança Ela foi do lado, ela foi de frente e agora achou a lança Aí, pega a referência, Maru Copinho, tem marão, filha da puta É o Tidark, porra, visão piranha Piranha, piranha não trança, piranha faz sabor Piranha, piranha não trança, piranha faz sabor Toma aqui, 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 Ela foi de frente e agachou, ela subiu Legenda por Sônia Ruberti